Metade das mulheres brasileiras chega ao final do mês sem nenhuma sobra financeira. Os dados são do SPC Brasil. Mais da metade das brasileiras chegam ao fim do mês sem nenhuma sobra financeira ou no vermelho. A pesquisa foi realizada pelo SPC Brasil em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Entre as mulheres que não conseguem pagar as contas mensais, a principal justificativa é o comprometimento com as contas básicas, como água, luz, aluguel e alimentação. Além disso, mais de 18% das mulheres entrevistadas afirma que não têm controle dos gastos. A pesquisa perguntou ainda o que as consumidoras fariam caso recebessem um valor equivalente a 12 meses de salário. 34% guardaria para alguma emergência. 26% afirma que pagaria dívidas ou faria uma viagem. Entre os serviços financeiros mais utilizados pelas brasileiras, o cartão de crédito se destaca. 6 em cada 10 mulheres usa essa modalidade. Vinholi, essa é uma pesquisa do SPC Brasil, é lá da sua casa. Por que essa pesquisa especialmente feita com mulheres? É para que a gente tenha uma noção do comportamento daquelas que hoje gerenciam a maioria dos lares brasileiros. Então, as mulheres hoje, elas têm um poder muito grande de administração do lar. E elas agora estão sendo, muitas delas, apresentadas à inflação. Então, quando nós concluímos pela pesquisa que não conseguem fechar a conta, são itens básicos como água, luz, ou seja, serviços públicos que subiram demais e também os alimentos. Então, eram pessoas acostumadas num ritmo de vida, com juros mais baixos, sem inflação. E agora, com a inflação, os salários que já não crescem na velocidade que cresciam, começam a sentir muito e acabam deixando de pagar algumas contas por conta de efetiva falta de dinheiro no final do mês. Agora, você citou aí uma outra pesquisa que mostra que as mulheres são a maioria dos lares, são as mulheres que tomam as decisões financeiras. Isso aí dá para a gente fazer uma outra ligação. Então, se mais da metade das mulheres termina o fim do mês sem dinheiro e mais da metade dos lares são gerenciados por mulheres financeiramente, então a situação está complicada nas famílias. A situação está muito complicada nas famílias. Nós não podemos esquecer que as famílias carregam o endividamento, então existem obrigações a serem pagas. Então, vamos às matérias anteriores. Eu tenho a prestação do apartamento, eu tenho a prestação da casa, eu tenho a prestação de tudo aquilo que eu comprei para rechear a casa. Isso tudo está caminhando, isso não acabou. Não parou. Então, a vida das pessoas fica muito mais difícil. E se nós formos em classes sociais mais baixas, saiu uma reportagem muito interessante, por exemplo, da usina de Belo Monte, onde pessoas que saíram de palafitas e foram para casas construídas para elas, porque o lugar ia ser impossível de morar, essas pessoas não estão conseguindo pagar a conta de luz, que é uma coisa que elas não pagavam, não sabem o que a IPTU não consegue pagar, estão voltando para palafitas em outros lugares. Então, nós vemos em grandes centros pessoas sem recursos por conta dessa situação toda e vemos nos lugares extremos, nos mais longínquos rincões do Brasil, situações parecidas dos grandes centros, mas que também refletem uma crise que afeta a todos nós. Claro. Olha, a gente vai agora falar sobre o dólar que fechou dessa vez com uma queda de 0,97%. A gente acompanha aí, fechou o dia cotado em R$ 3,64 e a cotação do dólar com uma queda hoje, talvez por conta dos novos desdobramentos dentro da política brasileira. E pela primeira vez na história, a maioria dos países já aboliu a pena de morte. Apesar disso, no ano passado, houve um aumento de 50% dos casos de execuções de condenados. Os dados foram apresentados hoje pela ONG Anistia Internacional. A Anistia Internacional apresentou um relatório que aponta um crescimento expressivo dos casos de pena de morte no mundo. No ano passado, o número de execuções cresceu mais de 50% e alcançou a marca de 1.634 casos, o número mais alto em 25 anos. O dramático aumento é atribuído a três países, Irã, Paquistão e Arábia Saudita, que foram responsáveis por quase 90% das execuções em 2015. Só o Irã executou pelo menos 977 pessoas, a vasta maioria devido a crimes relacionados a drogas. O Paquistão continuou as execuções principalmente por crimes ligados a terrorismo. Mais de 320 pessoas foram mandadas para o corredor da morte no ano passado, o maior número já registrado pela Anistia Internacional do país. Na Arábia Saudita, as execuções aumentaram 76% em relação a 2014, matando ao menos 158 pessoas no ano passado. A maior parte das vítimas foi decapitada ou fuzilada. Na quarta posição da lista de países que mais realizaram execuções judiciais no ano passado, estão os Estados Unidos, com 28 mortes. A Anistia não inclui os dados da China, já que a verdadeira extensão do número de pessoas condenadas à morte no país continua a ser um segredo de Estado. Ainda assim, o Grupo de Direitos Humanos considera que a China continue sendo o maior executor do mundo. E falando um pouco sobre as prévias eleitorais norte-americanas, uma pesquisa da agência de notícias Reuters mostrou que o empresário Donald Trump e o senador Ted Cruz aparecem tecnicamente empatados em uma pesquisa entre os pré-candidatos republicanos para a eleição presidencial. De acordo com esse levantamento, Donald Trump tem, das intenções de voto, ele tem 39% contra 35% do Ted Cruz. Por isso, tecnicamente empatados na margem de possibilidades de serem, de virem a ser um dos dois o candidato republicano. Agora a gente acompanha outras informações dentro do nosso Giro Internacional de Notícias. O primeiro-ministro interino da Espanha, Mariano Rajoy, foi assolado por críticas no parlamento por apoiar o acordo da União Europeia que devolve os imigrantes ilegais que chegam à Grécia para a Turquia. O líder socialista, Pedro Sanches, disse que a Espanha não cumpriu seus compromissos para acolher os refugiados. Já Pablo Iglesias, do partido Podemos, disse que as pessoas que fogem da guerra na Síria valem tanto quanto as vítimas europeias dos atentados de Paris e Bruxelas. A líder do partido esquerdista, a República da Catalunha, Ana Azura, apresentou o próprio cartão de refugiada dizendo que tinha fugido das ditaduras da América Latina e disse ao primeiro-ministro que ele não sabia do que estava falando. Os partidos de esquerda anunciaram um processo judicial contra Mariano Rajoy por violações dos direitos humanos. O escritório do primeiro-ministro islandês divulgou um comunicado dizendo que ele não renunciou ao posto, mas que pediu um afastamento por tempo indeterminado. Ontem, toda a imprensa divulgou que ele tinha renunciado ao cargo após ter o nome citado no escândalo Panama Papers. O anúncio da renúncia aconteceu horas depois dele ter tido o pedido de dissolução do parlamento negado pelo presidente do país. A decisão teria sido adotada em uma reunião do próprio partido. Milhares de peruanos marcharam hoje contra a líder das pesquisas para a eleição presidencial, Keiko Fujimori, obrigando a candidata a suspender os eventos da campanha antes da votação de domingo. Os manifestantes gritavam palavras de ordem e diziam que votar na postulante de centro-direita seria o mesmo que votar no ex-presidente Alberto Fujimori, que cumpre pena de 25 anos de prisão por abusos de direitos humanos e corrupção cometidos durante o governo nos anos 90. Muitos manifestantes desprezaram a promessa recente de Keiko de jamais repetir o autogolpe cometido pelo pai em 1992, quando ele ordenou que os militares fechassem o Congresso e interveio nos tribunais. E hoje o doutor Marcelo está aqui respondendo dúvidas sobre direito trabalhista. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui, não veio o nome, mas a pessoa de Alagoinhas, na Bahia, quer saber o seguinte, quem é que recebe os valores recisórios de um trabalhador que faleceu? No caso, a pessoa era uma mulher que deixou dois filhos maiores de idade e era divorciada. Ok. O que acontece? A Lei nº 6.058, de 1980, ela estipula que na ausência, no caso de falecimento do trabalhador, é responsável, é sujeito de direito pelo recebimento das verbas recisórias, aquele que estiver registrado como dependente junto à Previdência Social. No caso, se não houver esse registro, aí segue-se a norma do processo civil, que é o sucessor hereditário. Então, no caso, se ela já era divorciada e esse companheiro da falecida não constasse como seu dependente junto à Previdência Social, então segue-se aí pelos filhos dessa pessoa. Pode haver um conflito aí, porque pela Lei Processual Civil, o viúvo concorre na condição de meeiro e os filhos na condição de herdeiros. Então, essas verbas recisórias, elas teriam que ser partilhadas entre esses herdeiros. Agora, se o marido estiver registrado como dependente, ele recebe tranquilamente, sozinho e integralmente. Ok, está respondido. O Josino Menezes, de Contagem, Minas Gerais, tem uma pergunta aqui intrigante. Ele fala assim, minha esposa trabalha com carteira assinada e o patrão dela não lhe paga nem feriados e nem permite a ela folgas, porque ele já permite que ela tenha o sábado livre. O que ela pode fazer para receber esses feriados? Então, ela trabalha nos feriados e também não recebe nenhuma outra folga, porque, segundo o patrão, ele já está fazendo bastante, deixando que ela não trabalhe aos sábados. Ele diz, o esposo diz que ela está nessa situação já desde de agosto de 2015, que ela não recebe nenhum feriado, embora trabalhe neles. Ok. O que acontece? Os feriados trabalhados, eles têm que obrigatoriamente ser remunerados com 100% sobre a hora normal. Existe uma jornada contratual de 40 horas semanais que não pode, ou 8 horas diárias que não podem ser ultrapassadas. Aquilo que ultrapassar tem que ser pago como hora extra, com adicional de hora extra. Se houve aí um ajuste para que ela não trabalhe no sábado e trabalhe em outros dias, aí existe ali um acordo tácito entre as partes, porque a legislação não prevê esse tipo de acordo ordinariamente. Então, pode ter havido um acordo. Muitas vezes, ele concordou em ceder o dia do sábado, mas em troca disso, ela trabalharia um feriado. O que, tecnicamente, não estaria correto, porque o labor no sábado, ele teria um adicional de 50%, enquanto o labor no domingo, o feriado, seria remunerado com 100%. Então, se foi um acordo, foi um acordo que a trabalhadora está em prejuízo em relação ao patrão. Muito bem. Quero agradecer muito a presença do doutor Marcelo pela participação aqui. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado também ao Vinholi pela presença com a gente, vindo lá do SPC. E a você de casa, muito obrigado também. A gente volta amanhã a partir das 7 horas da noite. Eu espero você. Contamos com a sua presença. Até lá. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus